Salas de aulas cheias, reencontros e muita expectativa. Foi assim o primeiro dia de aula na rede pública estadual. Tá sendo muito divertido porque eu queria muito ver meus amigos de volta. O que tá achando de voltar às aulas? Bem legal, tô aprendendo coisa nova. Tô aprendendo pra passar de ano de novo. Na escola estadual de ensino fundamental, professora Luísa Teixeira Laufer tinha muita novidade esperando pelos alunos. Novas salas e materiais e muito, muito colorido por toda a parte. Quando eles vieram aqui durante as férias pra fazer a matrícula, eles ficavam encantados com as pinturas nas paredes. Eles abriam aquele olhinho assim de felicidade. E o que tu achou da escola? Tá bonita? Tá muito linda. Ah, tá legal, inovou bastante coisa aqui na escola. Agora tá até um pouquinho melhor que do ano passado. Conheci novas pessoas e tá bem legal. Tanto é que a gente fez esse colorido todo porque a gente sabe que eles gostam e isso alegra eles e eles estando felizes, eles rendem mais e a gente se satisfaz também, né? Tinha muita gente que não via a hora de voltar. Eu tô achando legal, ainda mais que eu tava ansiosa. Queria que as férias acabassem logo pra mim vir voltar pra escola. Não ficava sem fazer nada. E pra dar tudo certo no ano, não tem fórmula mágica. Tenho que estudar, prestar atenção no que o professor fala. O frio na barriga sempre acontece, né? Quando a gente começa a chamar os alunos ali, já o friozinho na barriga já tá. E os pais também, porque os pais têm aquela ansiedade de saber qual é a professora. E aquela felicidade de ver, ai, meu filho pegou a professora que eu queria. Então é bem bacana. Os professores também, ontem a gente fez reunião com eles. Eles também já estavam naquela expectativa, né? Que no fundo, no fundo, acho que todo mundo já queria voltar. Alguma saudade das férias sempre sobra. Mas a galera entendeu bem a importância de estar de volta. Educação. Educação é tudo, 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 tudo. Mas, claro, rever os amigos também é um dos pontos altos desse momento. Amigo não tem preço, né? Bah, tá louco? É, tá louco.